Olha os modelinhos aqui que o pessoal tem, olha o tamanho. Aqui é tudo, vai estar uns 50 centímetros mais ou menos, olha. Tem todo modelo diferente, tipo aí, diferente, madeira. Vai ter umas maiores assim. Entendi. Cougar, tem tudo aí. É muita madeira que a turma fabrica aí. Normalmente as fábricas são atrás, né, das lojas, eles atendem com todo tipo de material aí. É muito bom. É muito bom. Obrigado.